Música 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 Eu só quero que você vai dar teu sonho É preciso falar, eu sei lá pra ti Eu queria que você ia me perdi Que essa vida não me espera aqui É preciso saber, é preciso cantar Pra poder colher e alcançar o teu lugar Com sacrifício e sabedoria Encontrar o que eu quero Que eu quero que você vai me perdi É preciso ver a minha vida É preciso ver a minha vida E essa vida não me espera aqui Música 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 Música